O nenenzinho é nem tanto, né? Ah, que lindo! Olha que coisa mais fofa! Pulou! Pulou! Então pula aí, pula! Como que o Paula faz, Manu? A pipa! Como que o Paula faz, Manu? Olha! Que legal! Manda beijo lá pro tio! Oh, que linda! A pipa! Então, desce, então! Aê! E, 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 e! Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Não tem chuva aí, não! Não tá chover! Cadê? Cadê? Ai, xô! Ai, xô! Ai, xô! Ai, xô! Ai, xô! Obrigado.